Canal CineCultura apresenta Veja como os atores de Karate Kid mudaram Se você é fã de Karate Kid, prepare-se para descobrir como os personagens do filme mudaram ao longo de 13 anos Vamos conhecer suas verdadeiras idades e identidades Além de comparar a aparência do elenco em 2010 com o visual atual em 2023 Ah, e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo como esse Agora vamos conhecer os personagens de Karate Kid em 2023 Saber como eles estão atualmente, né? Vem comigo! A gente começa por Jack Chan, o lendário Sr. Han Jack Chan é um verdadeiro ícone das artes marciais Com uma carreira incrível que inclui comédia, canto, acrobacias e muito mais No filme, ele interpreta o vizinho de Drew Parker, que se torna seu sensei E o ensina a se defender contra os seus agressores Hoje, aos 68 anos, Jack Chan continua inspirando a todos com a sua energia contagiante e o seu talento inigualável Número 11 Jaden Smith Filho do famoso ator Will Smith, conquistou o coração do público com a sua atuação carismática no papel de Drew Parker Ele interpreta um jovem que se muda para a China e enfrenta desafios ao tentar se ajustar a uma nova cultura Hoje, aos 24 anos, Jaden Smith se tornou um nome promissor em Hollywood E continua surpreendendo com a sua versatilidade artística Veja como ele está atualmente Número 10 Ji Wang A talentosa professora do filme Ji Wang, que é bastante conhecida na China É a atriz que interpreta a diretora da escola frequentada por Drew Parker Embora seja um personagem de menor destaque, Ji Wang acrescenta o seu talento ao elenco de Karate Kid O nosso número 9, que a gente recorda aqui, é Luke Carberry O adorável Harry Luke interpreta Harry, o primeiro amigo de Drew Parker no novo bairro em que ele se muda Harry é responsável por mostrar a Drew Parker as peculiaridades e os desafios daquele lugar Vamos ver como o ator está nos dias de hoje e descobrir como esse jovem ator evoluiu Eu sou Luke Carberry, eu sou 22 e eu sou de Nava Número 8 A atriz Taraji Penda Hanson A talentosa Sherry Parker Taraji Hanson é uma atriz e cantora que acabou desempenhando o papel de Sherry Parker, a mãe de Dri No filme, ela toma a corajosa decisão de se mudar para Pequim com seu filho, buscando novas oportunidades e experiências Aos 52 anos, a atriz continua brilhando na indústria do entretenimento Vamos conferir como ela está atualmente Número 7 Tess Ducray A dedicada professora no filme Tess Ducray é uma atriz e produtora chinesa que interpreta a professora de história no filme Ela acompanha Dri e seus colegas de classe em uma excursão a um templo, proporcionando uma imersão na cultura do local Número 6 Yu Zhao Yu Zhao é um ator e artista marcial chinês que interpreta Suan Um dos amigos de Dri que inicialmente o incomoda, mas que mais tarde se arrepende de suas ações e se torna um aliado do garoto E Yu Zhao traz as suas habilidades nas artes marciais para o papel e adiciona um toque especial ao elenco de Karate Kid Vamos conferir como ele está agora e descobrir quais as surpresas ele nos reserva Número 5 Yu Hong Wang O poderoso mestre Li Yu Hong Wang é um renomado ator chinês que interpreta o mestre Li, o Sansei de Shen Que ensina Karate com uma motivação que é mais por motivo de vingança Ele é conhecido por sua atitude implacável e rivalidade com o senhor Han, cujos princípios divergentes o levam a desdenhar dele Com 64 anos, Yu Hong Wang continua sendo uma figura imponente e talentosa Vamos descobrir agora como ele está atualmente Número 4 Janzu Wu O gentil pai de Dri no filme Janzu Wu é um talentoso ator chinês que interpreta o pai do protagonista da história No filme, ele recebe Dri de braços abertos e aos poucos desenvolve uma relação afetuosa com o jovem Janzu Wu traz sensibilidade ao papel e nos emociona com a sua atuação Vamos ver como ele está agora e conferir o seu charme, né? No número 3, o ator Zhang Wei Wang O agressivo Shen Lu na história Zhang Wei Wang é um ator e artista marcial chinês que interpreta Shen Lu, o grande rival de Dri Que o perturba tanto na escola quanto fora dela Tentando conquistar sua namorada e mostrando suas habilidades em Kung Fu O ator trouxe uma intensidade única ao papel e nos surpreendeu com a sua destreza nas cenas de luta Vamos descobrir como ele está atualmente e ver se ele ainda domina as artes marciais No número 2, vamos falar sobre a atriz Wen Wei Han A encantadora Mei Ying no filme Wen Wei Han é uma talentosa atriz e violinista chinesa que interpreta a linda Mei Ying Na história, ela é a primeira amiga de Dri Ao longo do filme, eles desenvolvem um relacionamento especial Superando as barreiras culturais e compartilhando momentos divertidos juntos A atriz nos conquistou com a sua graça e todo o seu talento E agora vamos conferir como ela está atualmente e se ela continua encantadora como antes, né? E finalmente a número 1 da nossa lista Jiang Wang Jiang Wang é uma atriz chinesa que interpreta a mãe de Mei Ying Embora tenha uma participação ocasional no filme, ela traz a sua presença cativante às cenas em que aparece Foi uma experiência incrível em compartilhar essas curiosidades aqui com você sobre os personagens de Karate Kid Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo Gostado de conhecer a evolução do elenco ao longo desses últimos 13 anos, né? Passa rápido o tempo, hein? 13 anos! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal Para ter mais conteúdos fascinantes como esse Acompanhe nossas próximas aventuras no mundo do cinema E continuem nos apoiando para que possamos trazer mais curiosidades e muitas diversões aqui no nosso canal Cine Cultura Ah, mas antes de ir embora, vamos revelar uma curiosidade exclusiva sobre o filme Karate Kid, hein? Talvez você provavelmente não sabia Você sabia que durante as gravações das cenas de luta, Jack Chan e Jaden Smith tiveram que treinar intensivamente e praticar coreografias complexas? Pois é, ambos se dedicaram incansavelmente para entregar sequências de lutas impressionantes e bastante realistas, né? Assim é a vida do ator também Tem que se entregar por inteiro no personagem É realmente admirável o comprometimento desses atores em proporcionar uma experiência autêntica aos espectadores Assim eu estou ficando por aqui, finalizando o vídeo de hoje E a gente se encontra no próximo vídeo Até lá!